Olá, um estudo publicado recentemente mostrou que ingerir alimentos ricos em fibras, como feijão e grãos integrais, ajudam a ter uma melhor noite de sono. Os pesquisadores chamaram 26 voluntários para ficarem em um laboratório do sono por 5 noites. Nos primeiros quatro dias, os analisados precisaram seguir uma dieta controlada. Nos dois dias restantes, eles puderam visitar uma mercearia e comprar o que quisessem com 25 dólares. O que foi revelado é que sem a supervisão dos pesquisadores, os voluntários aproveitaram para ingerir mais gordura saturada, carboidratos e menos proteínas. Quando os cientistas compararam as mudanças na dieta com o sono dessas pessoas, descobriram que quando elas ingeriram mais fibras, o sono era mais profundo. E olha, o consumo de gordura saturada traz uma diminuição no sono profundo e restaurador. Por isso, a dica é manter uma rotina alimentar saudável. Dicas de saúde você vê aqui na TVDR.